70 quilos de margonha que foram encontrados em um BMW X1 A cidade de Itapé-Curumirim que cruzaram todo o país Seria do Comando Vermelho ou do PCC? É isso que você vai ver agora Aí, chegando agora aqui duas viaturas Tá no forro, hein? Puxa aí, é Tem que estar recheado esse carro Muito bom, muito bom Uma imagem vale mais do que o do Palabras Tem que ir atrás do hora? Só um pouco Aí Tomando dois aqui Vai encontrar até pistolas Tem mais ali, ó Tem mais ali, ó É Mais um Mais um Muita mão naquele espaço lá, ó Vai virar essa tampa grande aí, ó A branca aqui dentro, vai virar ela Não, a rosca, a rosca, é A rosca, vai aparecer lá Não, você quer só matar E aí Aí, ó Fica de olho aqui, ó Aqui, tá aqui no grau Aqui Tá matando, ó Ganheiro aí, dá Tá funcionando outra proteção Ó, como quebra o quê, tipo, ó Ó, gente, aqui, ó Rapaz, essa arma tá bem muito grande Tem, porra, aqui, ó Madroga aqui, ó Fima aqui, Fima aqui, Fima aqui Fima aqui Aqui, ó Cadê? Fima aqui, ó Tem que desmontar todinho Tem muito, ó Tem muito Tem que desmontar esse carro todo Essa porra aqui, o que é isso? Essas armas tão dentro do tanque Tá quebrada ali a rosca do Da bomba A droga foi encontrada em um veículo BMW Prata Estava no console da porta No console do porta-malas Também abaixo do capu Foram encontrados 70 quilos De conha em tabletes A operação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal Em parceria aí Com o apoio da Polícia Militar Na cidade de Itapé-Curumirim Após cortar o país inteiro Vindo do Paraguai Foi apreendida na cidade De Itapé-Curumirim A 100 quilômetros Da capital São Luís O fato aconteceu No quilômetro 190 da BR-135 Na cidade de Itapé-Curumirim Maranhão A placa da BMW X1 É da cidade de Maringá Do Paraná Liga a chave Vai dar sim Já pediu logo o rebote Deixa eu falar com o Babidi O que ele vai fazer Se eu não acompanhar os caras aqui Rapaz, pode cortar um Para a gente Rebebe, isso aqui é gesso Cortar um? Ah, pode ser Ah, vai conseguir Se uma chave de torque aí Desmontar desse painel aí Tranquilo Isso é uma Galileu Galileu tá longe Galileu trazer E mais Foi encontrado aí uma foto Olha só a foto aqui Do... Encontrado num celular De um dos... Das pessoas Que das três pessoas Que estavam No carro BMW De um armamento pesado E segundo Suspeitas Das autoridades Esta arma Está no Paraguai Então essa roga Veio do Paraguai E a destino Não a só A cidade de Tapecurumirim Mas a capital São Luís Um prejuízo imenso aí Para a possível Facção criminosa Que era A proprietária Dessa roga Pode ser PCC Pode ser o Comando Vermelho Essa quantidade Não cruzou O país inteiro Se não for Dessas perigosas Associações Que estão Migrando Dominando Também O Nordeste do Brasil Mostra aí Mostra aí Muito bom Meu sargento Ainda não Sai não Olha o condutor Do veículo Valber Alves dos Santos De 43 anos Teria dito Que ganharia 60 mil reais Pelo transporte Estava acompanhado Com mais Dois homens Nathanael Silva de Souza E Eduardo Alves dos Santos Também estavam aí Junto Com o condutor E também Foram enquadrados Por tipo De drogas Olha o que Ainda não É O que É Não Obrigado.